Salve minha quebrada, como é que vocês estão? Você conhece ou não algum fofoqueiro ou alguma fofoqueira? Quem tá falando aqui é TH diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas E você pode colar com a gente aqui, fortalecendo, já desce aquele like aqui pra ajudar nós naquela meta de 1 milhão de inscritos Que não é pra qualquer um não, aquela tia lá do seu bairro que fofoca, ó Fica falando, falando, falando no ouvido, fala da sua vida, mas não sabe o que você passa Ô véi, pelo amor de Deus, hein? O vídeo de hoje tem tudo a ver com isso, por quê? Porque nós vamos falar das pessoas que esplanam, meu mano Você que não conhece aquele grito, esplana, esplana geral e cola com nós aqui nessas rimas que o bagulho tá Som muito louco, é nóis que voa, vamos de vídeo 3, 2, 1, e lá Parabéns, ô seu fujo Sempre que você colar aqui, muito bem recebi O seu tininho até o teu amor te faz E nóis se quando que a gente encontrou até há Mas tudo bem, acontece meu parceiro É, é normal, é do Rio de Janeiro Mas pode pá, isso a nossa terra me banhou Agora o oprimido vem matar o opressor Só que minha rima improvisada, por isso que eu consigo Hoje eu tô risada e é na cara do perigo Cusão, eu vim pra fazer improvisação Fala com a organização e não fala comigo Valeu, falou que bota água, contagia Cheguei 12 horas, eu saí depois meio-dia Falou que te banhou, aqui você é baba-ovo Pra mim o opressor tem a cor do seu povo Esse papo, nós tá falando de batalha Eu sou arrombado, não falo mesmo com você não Levanta o papel, vou falar com o original Cadê o Néo? Eu sou arrombado, eu sou arrombado, eu sou arrombado Eu sou arrombado, eu sou arrombado Se a rima quer decorar desse cara, quer me mandar Tá contando quanto anel, acha que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara? Pra mim cê não é bastante Fala com o original Então manda vir o cante Ele recebeu ela Ele falou que eu conto com panela Ah, vai tomar no cor, rima mesmo Pimenta do dos outros, é refresco Cê quer falar de uma corada Põe-me Vou, 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 vou Vai, já, rapaz Três rima, só que a três dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do Coliseu, cultura de preto Essa casa também tem a eu Eu falando, no batatinho brincando Calma, calma, meu parceiro Você não tá rimando O justi pra panela, cê vai sentir na pele Cara, só vou que pega a toalha pro WM Um, dois, três, dois, um Uma rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de calor Cê quer rimar com os outros, então tá fazendo Pou, pou, vou, vou Sem perder tempo, sem arrastar asa Desafiei você pra você apoiar na sua casa Pois sei que aqui também você é muito respeitado De todos os cantos, URJs no meu estado Mas não dá nada não, hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time, mas vieram me convocar Você é monstro, só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada quando o pai tá Depende, ô idiota Lembra que cê é batalha Tudo que vai e volta Até porque cê sabe, fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua, a casa é nossa Tá bom? Se eu lembra disso, sempre nos conformes Como a casa é nossa, eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu, eu vou lembrar Como a casa é nossa, dá exemplo E tu e no pé do sofá Eu nunca tô com o pé do sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem em outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar que esse barraco é meu Ou seja, é por isso que cê perde pro na piseira Assim eu tenho meu castelo Eu disse que no Gueto, meu castelo de madeira Essa rima aí, parceiro Eu botei no nacional Do mesmo ano que eu te tirei do estadual Você tem o seu barraco Big Mike te ataca Só que na norte eu vim pra chutar o pau da barraca E você é um babaca Chuta o pau da barraca Por isso que agora tá chovendo punchline na sua cara É por isso que agora eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É frio a terra da garoa Chuta a barraca e ficou no sereno Chuta a barraca, chuta o pau do sereno Ô meu parceiro, eu já cresci assim Se tá chovendo punchline em mim Pode vir, então briga de mim Chuta e punchline Que eu sou muito maior Manda as suas melhores rimas Que eu devolvo bem melhor Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual são nulzinhos Que não tem cinchinhas na quebrada Já diz o ditado O gol de sem raiva é só uma cabra Bate f initiado Bate foda Anhela do norte É o gabino que tá louco O gabino que tá louco Pô, pô, pô Na porra do por c판 Você falou que era pau do cu da morte Agora aqui na sua frente Eu vou mostrar Vai não que essa porra é bem forte Agora longe da RJ Quero ver o que você tem Um recorte pra dizer, mas que fala que é pau no seu cu, a Norte não precisa de você. É o que já faz, 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 é o que já faz. É o que já faz, é o que já faz, é o que já faz, é o que já faz. Se uma panela vai enjogar, tudo muda, uma surra pra cada um, começando pelo ju. Opa! 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 Pra você, prof, que ganha menos é rima boa na rua Não parceiro, já perdeu pra minha torcida Seja bom, vai lá e confissa a sua Porque é isso, sem maldade, eu sou cristalheiro Também sou daqui da zona sul de São Paulo Como que eu tenho poder, andar lá no Rio de Janeiro? Não, 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 não! Vamos, 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 vamos! Porque eu tenho uma boa de seu, não tenho torcida Eu tenho rima, mais de 500 cabeças perigo se morrer Como que eu tenho padrão no Rio de Janeiro, eu explico moroca Fechando o culo no time do Coliseu e chupando bola lá do Carioca Aê meu parceiro, pode chegar lá, eu fui convocado pela jacobinhada Sem maldade esse cara aqui, parece que acabou sua decorada A segunda já foi muito mais fraca, eu não chupei bola lá de ninguém Pra chegar lá, eu fiz igual os pinagóis, cheguei e mei muito bem Aê meu parceiro, porém, só que eu que sou o 0-1, você é meu segundo lugar Se preocupa com isso, que isso tá comum, ele foi convocado pelos caras Só que ele continua roubado, a elegrada chama outro jogador Porque esse aqui hoje tá lesionado Aê meu parceiro, porém, jogador desse jeito, meu parceiro, ele não consegue enfrentar Qual que é da feita, má? Você não é bom, você não tá garantido Se você é foda desse jeito, ganha, pai, não reclama comigo Aê meu parceiro, aê meu parceiro, aê meu parceiro, aê meu parceiro Rápido e rasteiro, oi, rápido e rasteiro, vixi Posso, jurados? Posso? Jurados, 3, 2, 1 Dois votos, básico, um voto, uma grão, básico, um a zero Nada tá perdido É, é o tubarão, só pro beat voltar, mas eu acho que não Mas, cê sabe que o papo eu vou falar pra tu Eu sou o Maurício de Sonda Você não vai ganhar nem se você fizer uma previsão, João Bidu Maruque, falou o tubarão Ele tá falando que o Martinho é o Cascão Pante supersônica, no piquinha da Mônica Porque até mesmo sem o cabelo a minha força é de sanção Faça um rima improvisada E deixa comigo, pante ele toma Já que falamos sobre o Cascão Me tira até perna curta, cê perdeu perna longa Só que eu já tô na linha A melhor rima é minha Pra mim você é meu Cascão Eu arranco franjinha por franjinha Não adianta, entendeu? Tá ligado que você morreu Eu sou o franjinha, filho da máquina do tempo Eu vou ver flutando luz na frente do teu É, na verdade ele aqui tá tá rejando E rima eu tô mandando e é claro que eu me alinho De turma da Mônica, eu vou matar esse É o primeiro que vira anjinho É, pode deixar que o mate é eterno No brindale aqui eu sou intuitivo E pra quem nasceu do limbo, isso aqui não é o inferno Isso não é inferno, mas a nossa lista ali é eterno E é por isso, meu parceiro, que eu sou abençoado Cinco anos passado, eu sou o anjinho Até porque até meu gibi é abençoado Eu não sou o anjinho, eu tô no caninho E não adianta tua força na sanção Olha que coisa feia, então eu sou crioulo Avisa o sanção que eu vou dar o nó na orelha Não, não vai dar o nó na orelha Por isso que minha rima vem pra se equipará Na verdade você não é abençoado, é amaldiçoado Afinal do sorteio teve o azar de me enfrentar Então passa no chacim Esse MC comigo nunca compete O diabo é o 666 Perdeu para o Deus do trap, eu sou 777 Para não comove Para não comove Contra mim se fode Pra mim você é fraco Chega e te destaco Mano, meu seu banco é 999 E não adianta Você é uma anda Mas independente pra mim você é tão otário O número podia dar a frente ao contrário Você é 777 Eu sou código binário Você tá na Arábia Saudita Eu tirando feiras em Miami Por isso que eu sou mais vagabundo Te deitei nos 40 segundos Ou seja, você tá atrás de uma conquista Eu já ganhei a Copa do Mundo Mas você ainda é fraco Porque meu parceiro O meu esforço mostra pra você Que eu sempre tô contando os placos Você é fraco Você é chato Você ganha Mas ninguém vem junto com o seu frio Porque mano Você sabe que eu sou o líder Quando eu ganho Ele grita assim Porque o moleque é MVP Matando esse cara que eu nunca vi Triste demais Mano, não faz me rir Então por isso Mano, ponha no seu lugar Que não sabe vencer Você tem a Copa do Mundo Mas o Mundo inteiro Quer que se f*** com você Essa é a melhor rima que você tem Diante aqui da batalha de sangue Você falou que você é MVP Tá bom Eu sou o líder do ranking Por isso que eu sou mais eficaz Trago a guerra no meio da paz Cristiano Ronaldo fala Eu tô aqui O Apollo chegou E ele não tá mais Não tá mais Mas mano, você é Zé Líder do campeonato Na segunda rodada O Bragantino também é Vamos pegar Porque você é fraco Nunca arruma nada Nunca adianta ser lido A temporada inteira No final o guri Vem e ganha a temporada Ele tá desmerecendo Ele tá concorrendo Isso daí é um papo de frustrado O guri chega e ganha a temporada É a mesma coisa que fez com você No ano passado Tá ligado parceiro Que aqui você tá Concorre a essas duas temporadas Rompando Depois você fala comigo Ganha a temporada Tô comendo tua irmã Tua tia, tua avó e tua mãe Peço pra que as crianças que não transem Ainda não me acompanhem Mas se vocês for transar Escute essa rima minha Tem que ter consciência Pra comer mãe do Alê Só com camisinha Só que então vai ser um pesadelo Tua mãe tem a chota cheirosa Não tem camisinha Eu como no pelo Pode deixando que eu bato no beat O pai é longe Ele tá sem limite Eu acelero Igual a gente Fora o speed Pode deixar Só que o verso Eu aqui abacalho Fui comendo tua mãe Ela falou Moro no Catarina Eu falei Quero não Longe pra caralho Fedorenda Deixa que eu bato no beat E amassa tua massa Sem zenda Calma pera mano Que eu vou te gastar Catarina é longe Moro em Camará Aê Sabe que a casa não cai Você chupou a chota da minha mãe Qual o gosto da pica do meu pai Sabe que eu não sei Por que o verso é hilário Eu não tenho gosto Por que o teu pai é presidiário Só que assim O pai é um pesadelo Primeiro caso que fez filho feio Botando o dedo do crelo Meu pai é presidiário A rima é legítima Ele nunca ouviu falar Em visita íntima Presta atenção Que esse é o Zé Ruela Chupou pica de presidiário E olha que foi de tabela É uma visita íntima A casa não cai Enfiaram o telefone no teu c*** Você vai visitar o teu pai É Só que o verso eu expondo O telefone tocou Do nada o fai É o meu remexo todo E você que foi E você que foi no João Kleber Se prostituiu por um x-tudo No c*** Enfiaram o iPhone Com fone e carregador e tudo Presta atenção Sabe que eu sou criativo Tentaram ligar pro teu pai Mas só tinham crédito pra vivo Mas esse segundo round Eu vou dar um fatality no Fael Fui comendo a mãe do Bluetooth Heading round, heading to bell Aê Só que quando terminou A mãe dele tava bombado Um dispositivo Foi conectado É isso aí quebrada Se você gostou desse vídeo aqui Você pode simplesmente dar o like Compartilhar Porque isso faz muita diferença No nosso trabalho E por favor Você que tem um tempinho aí Clica aqui embaixo nos links Tem vários trampos aqui Desse artista que tá te falando aqui Pra quem não conhece o TH Sou eu mesmo Cola com nós aí Pra fortalecer o trampo Certo? E é o seguinte, velho Aquela filosofia que fica pra gente Que a gente gosta de absorver São poucas pessoas que vêem essa filosofia Poucas pessoas vêem até o final do vídeo Por isso que eu faço ela no final Só os verdadeiros recebem Quem tem boca Vai a Roma E quem tem peito Copia a rima do César É nóis, meu mano Tamo junto Até o próximo vídeo Falou!